Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal. Se você é a primeira vez que está chegando aqui no canal, então seja bem-vindo. E eu já quero te convidando a se inscrever no canal. Clica aqui embaixo em se inscrever e ative as notificações. É claro, se você gosta de marketing digital e redes sociais, então faça parte da minha comunidade aqui, tá? Seja muito bem-vindo. Hoje eu quero falar para você sobre algumas extensões, em torno de 10 extensões que são muito essenciais para que você tenha aí no seu dia-a-dia e utilize o Google Chrome, tá? Ela é uma extensão, não vai interferir em nada no mecanismo e na utilização e tudo mais no seu computador e tal, mas vai sim te ajudar de alguma outra forma no seu dia-a-dia e até mesmo para o teu trabalho, tá? Então se você trabalha com marketing digital em específico e especialmente também, vai fazer muito sentido para você, tá? Então fica comigo até o finalzinho do vídeo que eu vou falar sobre um pouquinho, e vou mostrar cada uma delas, falar sobre elas e explicar porquê e como ela funciona, tá? São várias extensões e o que é uma extensão? Simplesmente como se fosse um aplicativo instalado dentro do Chrome e é onde você com um clique consegue fazer com que ele faça alguma função, aí por exemplo, uma funcionalidade exclusiva no seu WhatsApp, por exemplo, tá? Então assim, não estou tendo memória agora aqui sem mostrar para você, eu estou tentando buscar alguma ideia para que você entenda um pouco sobre a extensão, tá? Se você já conhece, sabe que é uma extensão do que vai ali instalado no Chrome, tranquilo, já vamos passar para frente aí para nós ir lá e conhecer essas extensões. Durante o vídeo eu vou falando um pouco mais sobre o que é a extensão e como ela funciona e como ela vai agir na funcionalidade para te ajudar no seu dia-a-dia, tá bom? Então vem comigo, vamos lá para a tela agora, eu vou mostrar e vou falar um pouquinho mais sobre as extensões para você. Muito bem pessoal, vamos dar uma sequência aqui então, vou mostrar para vocês primeiro como instalar e buscar, procurar as extensões que você deseja e o principal, como você instala, né? Então vamos lá, quando você deseja procurar e instalar uma extensão, você abre seu Google aqui, com o Google aberto, você vem aqui em App's, vem aqui em Web Store, que é a loja do Google, e aqui na loja do Google você pode ver que tem várias extensões, tá? Aqui você pode estar depois dando uma verificada e vai provavelmente encontrar muitas extensões bem legais que podem te ajudar no seu dia-a-dia aí, tá? Vale a pena mesmo. Então vamos lá, vamos começar aqui com uma extensão aqui, que é um marcador. Um marcador. Este aqui, ó. Quando você quiser marcar algum texto, ele é muito eficiente para você ter marcado alguns textos. Eu vou mostrar um pouco como ele funciona, vamos lá. Mostrar como que você vai instalar, você achou a extensão que você deseja, abriu ela e vai aparecer essa opção aqui, que é usar no Chrome. Então você sempre vai clicar aqui e vai clicar em adicionar extensão. É assim que faz para você instalar, tá? Mostrei como você procura e como instala também, tá? Ela vai baixar aqui do ladinho. Aqui também tem um demonstrativo de como funciona a extensão. Todas as extensões têm um demonstrativo, tá? Vale a pena ler também e conferir sobre a extensão. Está verificando. Pronto, ela foi instalada. Ela apareceu aqui. No caso, eu tenho muita extensão. Ela não ficou ativada agora que ela sumiu, tá? Então o que vai acontecer? Podemos fechar aqui. Para nós ativarmos ela, se não aparecer para você aqui em cima, você vem aqui e clica aqui. E vai procurar a extensão que você instalou, né? No qual eu vou achar ela aqui agora. Vamos lá. Aqui está ela. Você simplesmente clica aqui nesse pinozinho aqui. Ele tem que ficar azul, está em cinza. Clica em fixar. E pronto. Está aqui ele. Aqui apareceu ali agora. Então se agora você buscar, por exemplo, um texto. Vou deixar ele agora aqui. Se a gente encontrar algum site aqui. Vamos, por exemplo, pegar aqui um... Um site aqui de esporte mesmo. Vamos encontrar um texto que a gente deseja aqui. Vou pegar um texto aqui. Por exemplo, vamos colocar que a gente gostaria de marcar esse texto aqui. Ah, esqueci o detalhe. O detalhe é que a gente tem que logar com a conta, claro. A gente clica aqui e faz o login. Esqueci de fazer o login antes. A gente vai fazer o login aqui. Com o Facebook não. Vamos fazer com o Google. Conta Google. Muito bem. Agora está aqui. Está aberto aqui. Beleza. Agora vamos fazer o teste aqui então. Vamos colocar aqui. Vamos desmarcar. Vamos selecionar de novo o texto que a gente quer. Escolher a cor que a gente deseja. E pronto. Podem ver que marcou aqui. Já marcou. Olha aí. A gente clica aqui para ele ficar aqui. Já vai ficar salvo aqui. Aqui é o texto que a gente marcou. Está aqui do lado. A gente vai marcar esse aqui também. Conforme a gente fez antes. Vamos marcar ele de azul. E está marcado aqui. Para a gente clicar em cima. A gente pode fazer uma anotação. Se a gente clica em cima. A gente faz uma anotação. Você pode anotar o que você quiser. A mesma coisa aqui. Você clica. Ele vai abrir aqui para você fazer uma anotação. Sobre o texto que você quer. Você pode guardar esse texto aqui. E marcar. Se você algum dia quer ver essa marcação que você fez. Do texto que você guardou. De um site. Do determinado qual. Você clica aqui. E as marcações estão marcadas aqui. Para você visualizar. Então você pode anotar no overnote. Copiar isso aqui para jogar em algum outro lugar. E tudo mais. Então é dessa forma que funciona essa extensão aqui. Que é de marcação de textos. Então agora vamos para a próxima extensão. Muito bem pessoal. Então olha só. Próxima extensão. Eu quero falar sobre essa extensão aqui. Que é o Facebook Pixel Helper. Você que trabalha com marketing digital. Tráfego pago. Qualquer coisa relacionada. Você precisa ter o Pixel Helper. Talvez você já saiba. Sobre isso. Mas precisa ter. Porque ele captura. Ele mostra para você quais são os pixels. Que estão instalados em um determinado site. Por exemplo. Se eu colocar o meu site aqui agora. Vamos colocar aqui o meu site. Inclusive convido que você acesse o meu site aí. E verifique tudo que tem dentro dele. Então se eu colocar aqui. Abrir o meu site já. Você pode verificar que aqui. Já mostrou aqui. Que tem uns três pixels. Então tem pixels instalados dentro dele. Que são o Page View. Que é marcando. Já está marcando para mim. A pessoa que visualizou essa página. Esse site. E que também viu content. Que é o que acontece. Que visualizou algum dos vídeos. Que aqui dentro tem. Como programas. Vídeos do YouTube e tudo mais. Então ele marca. Quem visualizou os vídeos. E o Page View. Para marcar quem visitou a página. E com isso. Você consegue fazer aí. Então é remarketing e tudo mais aí. Públicos. Semelhantes públicos que você deseja. Tá. Então é isso aí. Visite também aí. Faça. Já deixo meu convite para você visitar meu site. Está aqui o site. Então faça aí. Sua visita aí. Então essa extensão aqui. Primordial. Essencial você ter. Pixel Helper. Vamos para a próxima extensão então. Bom pessoal. A próxima extensão é para quem usa o YouTube. Quem utiliza o YouTube. E quer estar bem ranqueado no YouTube. Então tem que ter essa opção aqui. Tube Bud. O que o Tube Bud faz gente. Olha só. Vou abrir aqui um vídeo do YouTube. Para você verificar que ele mostra para a gente. Quando você for adicionar algum vídeo. Ele te dá. Ele te mostra. Tudo. As palavras chaves dos seus concorrentes. O vídeo não é sobre o funcionamento. Mas é uma opção que você precisa ter. Uma dica. Que você precisa ter aqui. Para seu canal. Para adicionar no seu canal. Você pode ter várias funções aqui dentro. Que vai te mostrar. Exatamente tudo que ele faz. Vai aparecer para você isso aqui. Você pode clicar aqui. E traduzir para o português. Para você entender. Todo o funcionamento. E o mecanismo desse plugin. Que é muito essencial. E que muitos YouTubers utilizam. Aqui é para você encontrar palavras chaves. Gerador de miniatura. Ajuda nos relatórios. Saúde do teu canal. Bom. É muita coisa que testes. Tem muita coisa que vale a pena você ter. Essa extensão você precisa. É fundamental. Porque se você trabalha com o YouTube. Deve ter. Então que é o TubiBud. Esse aqui. Eu já mostrei como você encontra as extensões. Lá no primeiro vídeo. No primeiro. Aqui no início do vídeo. Então só dá uma conferida. Dá uma olhada. Você procura. TubiBud. E instala ele aí para você. Tá bom. Então vamos para o próximo vídeo. Muito bem pessoal. Nossa próxima extensão. Falando em YouTube. Também não podemos esquecer. Que é o VidK. É esse aqui também. É uma baita extensão. É o mesmo procedimento. Mas ela mostra para você. Além daqui. Ela te dá funções especiais. Como análise de outros canais. Você pode comparar o teu canal. Com outros canais. Você pode também ter ideias. Tem aqui dentro. Você vai ter algumas ideias. Que ele te dá. De vídeos. Então assim. É muito legal. E muito interessante. Essa extensão aqui. O VidK. Você procura aqui também. Por esse nome aqui. Você procura aqui. No. Aqui na pesquisa. Aqui dos apps. E aí também. Lá ele vai te mostrar. Tudo o que o VidK. Pode proporcionar para você. Vamos para a próxima extensão. Muito bem. Pessoal. Olha só. A próxima extensão é essa aqui. LastPass. Vamos procurar aqui. LastPass. Para ver tudo o que ela faz. Eu vou deixar a partida agora aberta aqui. Para vocês visualizar um pouco melhor. Do que essas extensões fazem. LastPass. Está aqui. É essa aqui. Eu já tenho ela instalada. Então olha só. Aqui mostra para você. Ele é um guardador de senhas. Então ele guarda o teu login e tua senha em um cofre. Onde você sempre vai ter salvo. Você pode estar também baixando um aplicativo. Levando contigo no celular. E é muito bacana. Porque mostra muita coisa. Que você precisa saber. Como as contas do Facebook. Como mostra aqui. Contas do Google. Contas de sites que você tem. E muito mais. Então é muito bacana você ter. Essa extensão. LastPass. É outra extensão muito importante ter. Vamos lá então pessoal. A próxima extensão. A próxima extensão. Quero mostrar para vocês. Essa aqui. Deixa eu ver se é essa aqui. É bem essa aqui. O que essa extensão faz. Vamos clicar aqui para abrir. Vai pedir para abrir o Facebook. E ela é a biblioteca do Facebook. Então se você deseja ter. Ela separadamente. Tem também essa função. Lá dentro do iniciador de anúncios. E você encontra a biblioteca de anúncios. Mas se você quer. Uma extensão. Que já puxa automaticamente. A biblioteca de anúncios. Para você. No teu navegador Chrome. Essa aqui é a extensão. Que você precisa ter. Para que isso aconteça. Então aqui você faz uma pesquisa. Você pode colocar aqui todos. Os anúncios. E faz uma pesquisa aqui. Do produto que tu vai vender. Ou do que tu quer. E ele vai ter. A biblioteca de anúncios do Facebook. Vai te sugerir. Várias ideias. Já com copy. Criativo. E tudo mais. Prontos. Que já estão sendo anunciados. Na internet. Tá bom. Isso para quem trabalha com. Como afiliado. E marketing digital. Ele é fundamental. Ter a biblioteca de anúncios. Tá. Então tenha já. Essa extensão aqui. Que ela é muito interessante. Para quem trabalha com esse. E com esse ramo. Tá bom. Vamos para a próxima extensão. Muito bem pessoal. Próxima extensão. É aqui. É esta aqui. Quem usa. Precisa gravar vídeos. Pessoal. É uma dica. Muito. Muito boa. Para que você consiga gravar vídeos. Que você precisa gravar vídeos curtos. No caso. Que seja. De forma gratuita. No momento. Essa extensão aqui. Vai te ajudar demais. Olha só. Automaticamente. Ela já puxa aqui. Para você configurar aqui. A câmera. Tudo mais. Se você. No caso. Eu abrisse aqui. 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 Já ia abrir aqui. Do lado. Eu ia poder fazer um vídeo grande aqui. E aí. Vou mostrar a minha imagem pequena. Ali do lado. Aqui do ladinho. Eu posso clicar aqui. Para iniciar a gravação. Lembrando que no plano free. Ele pode gravar até 5 minutos. Você tem assim. Agora essa novidade. Que é a tela de gravação. Cria um plano de fundo. De gravação personalizável. Que oferece mais maneiras. De você se expressar visualmente. Então é bem bacana. Então aqui. Você já vai colocar teu microfone padrão. Ele já puxa tudo por padrão. E até a tua câmera. Que você tem webcam padrão. Então depois. É só clicar aqui em começar. Ou clica aqui. Para começar a gravação sua. Você pode escolher um fundo também. Para estar colocando aqui. E você pode estar gravando. E o bacana dele. Que você pode estar compartilhando. Ele cria um link. Para que você compartilhe com seus amigos. Ou possa enviar para outras pessoas. Ou até mesmo gravar a sua tela. Grava fazer um videozinho aí. Então assim. Essa extensão é bem bacana. E ajuda muito no seu dia a dia. Along from Chrome. Vamos para a próxima extensão. Bom pessoal. Agora a próxima extensão. Ela é bem bacana. Porque em certos momentos. Você precisa fazer uma captura de tela. De uma foto. De uma imagem. Mas a pessoa pede para você capturar a tela inteira. No caso. Então vamos pegar. Por exemplo. Vou novamente. Vou colocar aqui meu site. Opa. Vou colocar só o site. Não o admin. Eu vou colocar novamente aqui meu site. Para nós fazer uma demonstração aqui. Só para mostrar para vocês isso. Então por exemplo. Hoje a gente tem. Essa opção aqui. Por exemplo. Eu venho aqui. No pesquisar. E a gente tem essa. Aqui. A ferramenta de captura. Certo. Se você clicar aqui. Ferramenta de captura. O que ela vai fazer. Ela vai simplesmente. Vai abrir. Ela abre dessa forma aqui. Para vocês verem. Você coloca em novo. E você vem aqui. Seleciona o quadrado que tu quer. E vai fazer o recorte aqui. Já fica uma dica extra. Aqui. O ferramenta de captura. Para você ter. Você pode colocar aqui no. No Windows 10. Tem aqui no pesquisar. Você digita ali. Ferramenta de captura. E vai ter. Tá. Mas suponhamos que uma empresa. Ou algum momento. Peça para que você envie. Faça a captura da tela do site inteiro. Mande inteiro. Sem cortes. Entendeu. Então o que você vai fazer. Você vai ter essa extensão aqui. Vamos lá. Vamos buscar agora a extensão. Que é essa extensão aqui. Go Full Page. Essa extensão aqui. Aqui a extensão. Captura da tela inteira. Você vai clicar em cima dela. Eu nem tenho essa extensão ainda. É muito importante. E é muito boa. Você vai clicar aqui. Vai clicar em usar. Fica aqui. Então nova. Mais um vídeo. Mostrando como você encontrar. A ferramenta. E também instalar. Então ela vai. Está aqui instalando. Aqui já. Abriu o site aqui da plataforma. Mas você pode fechar. E ela já está instalada. E a gente faz o que agora. Vem procurar ela aqui. A gente procura ela aqui. Está aqui ela. E a gente ativa. Ativamos ela aqui. E o que acontece. A gente precisa salvar isso aqui. Então o que a gente vai fazer agora. Clica em cima. E aqui você vai escolher. Página inteira. Uma página específica. Uma área visível. A gente quer a página inteira. Então se você quiser a página inteira. No caso como eu citei. Se a pessoa solicitar para você. Que você mande uma captura de toda a página. Você simplesmente clica aqui. Se for uma área específica. Um recorte. Você vai clicar aqui para recortar a imagem. E aqui você vai clicar somente com a parte visível. Que está mostrando no momento agora aqui. E o mais utilizável é esta aqui. Então esta extensão aqui. Ela é muito boa. Então fica aí também o nome dela aqui para vocês. Já coloquei aqui. Como a busca aqui. Pela extensão da captura de tela. Captura de página inteira. Vamos para o próximo. Próxima então extensão. Bom pessoal. A próxima não seria uma extensão. E seria assim este site aqui. Que eu quero mostrar para vocês. Porque é muito importante. Porque o último que eu quero deixar. É sobre e-mail. É uma extensão sobre e-mail. E olha só. Não tem coisa pior. Quando você começa a receber muitos e-mails. E muitos e-mails. E aí você quer. Daqui a pouco bloquear alguns e-mails. Ou não quer mais receber essas assinaturas. Como já diz aqui o site. Que eu vou estar deixando a descrição para vocês. Vocês podem procurar aqui. O cliente Fox. Que já diz aqui. Limpe a caixa do correio agora. Receba. Recebe centenas de new letters que não lê. A cliente Fox permite ele remover ou bloqueá-las com apenas um clique. Então você vai colocar teu e-mail aqui. Simplesmente vai clicar aqui em associar a sua conta agora. Clica aqui. Ele vai pedir aqui para fazer. Ler aqui para você ler. Você vai clicar em concordar aqui. Simplesmente. Então se você tiver alguma dificuldade aqui para entender como funciona. Também como trabalhamos. Como funciona. Tem tudo bem explicadinho aqui. Você clica em continuar. E seja bem-vindo. E tudo mais. E aqui vai funcionar para você fazer a ativação. O início do seu registro. Isso aqui depois vocês podem fazer sozinhos automaticamente. E vamos agora para a extensão que eu queria mostrar. Que é sobre e-mail. A extensão pessoal então que eu quero mostrar para vocês sobre e-mail. É uma extensão que comprova que realmente seu cliente, no caso, recebeu o e-mail. Não tem coisa pior às vezes que você enviar um e-mail para a pessoa e ela mandar para você no WhatsApp. Ou respondendo para você aqui dizendo que não recebeu o e-mail. Sendo que você sabe que sim, foi enviado. E aí para tirar essa prova, você saber que realmente ela recebeu e tal. E saber mesmo que ela abriu o teu e-mail. Você vai procurar por essa extensão aqui. Que é bem bacana. E-mail. Trac. Essa aqui é para Gmail. Encontramos a ferramenta aqui. A gente clica em cima. E aqui pessoal já mostra tudo como ela funciona. Olha só. Simplificando ela funciona dessa forma aqui. Quando você enviar o e-mail a pessoa recebe e vai aparecer para você um risquinho. Uma setinha em verde. E quando ela abrir vai ficar as duas setinhas em verde. Mostrando que realmente essa pessoa abriu. E até mesmo, voltando aqui. Até mesmo o tempo e quantos minutos depois ela foi que ela abriu esse e-mail. Então é muito bacana essa extensão aqui. E claro que eu vou instalar ela agora. Você pode estar vendo até pelo celular. Até no celular também funciona. Então vamos ativar ela aqui. Uma boa extensão. Eu já tenho um monte de extensões aqui. Mas cabe mais essa aqui também. Está aqui ela. Ativado. E beleza. Vamos clicar aqui. Ela pede para nós conectar. Vamos ter que conectar com o nosso e-mail. Você vai permitir então o acesso da extensão ao seu e-mail. E pronto pessoal. Aqui daí vem para você aproveitar uma oferta e tal. Mas a gente vai deixar aqui na opção de gratuito mesmo. É bem bacana. Então finalizando pessoal. Bem finalizando as extensões. São dez extensões que eu passei para vocês. Espero que alguma delas sirva. Alguma delas ajude você para o seu dia a dia. E se puder, claro, participe. Comente na descrição do vídeo. Qual das extensões você mais gostou. Ou a que você achou interessante. E talvez assim eu faça depois um vídeo mais específico. Exatamente sobre aquela extensão que realmente vocês gostaram. Então fico por aqui. E até mais. Muito bem pessoal. Olha só. Espero que você tenha entendido. E também gostado dessas extensões. E claro que elas te ajudem no seu dia a dia. Falar em extensões. Aqui na minha descrição do vídeo. Eu vou estar deixando o nome de cada uma das extensões. E também vários programas tem ali no meu site. Vou deixar no site aqui. Que ajudam você a divulgar e vender no seu dia a dia também. Se você trabalha com marketing. Vale a pena também. E também tem muita dica bacana lá no site. Então confira. Vai lá você é meu convidado. Na descrição do vídeo aqui do canal. Também tem outros vídeos bem bacana. E que podem te ajudar aí no seu dia a dia. Dá uma conferida. Faz um tour aí pelo canal. Para você visitar aí. Ver tudo mais de outros vídeos. Que tem algum que vai fazer sentido. Talvez possa te ajudar em alguma questão que você precise hoje. Tá ok? Então fico por aqui. Logo mais eu volto com outro vídeo. Muito interessante para você. É claro. E até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho